Não é segredo pra ninguém que eu gostei de Cyberpunk, eu tive uma experiência bem legal da primeira vez que eu joguei, os problemas não me afetaram, porque meu PC era muito potente e eu achei um RPG muito competente em tudo que ele se propôs a fazer. Agora, com a DLC Phantom Liberty e a atualização 2.0, Cyberpunk deixa de ser um RPG bom, na minha opinião, e entra pro panteão de grandes RPGs. Eu não estou exagerando, eu tô falando daquele lugar que tá Baldur's Gate agora, que tá Skyrim, que tá Dragon Age, que tá The Witcher, sim, o negócio fica louco na DLC Phantom Liberty, que eu ainda não zerei, tá? Então eu tô fazendo um review, você pode ficar tranquilo com relação a spoilers, mas eu não zerei, primeiro de tudo porque ele tem uma quantidade bem considerável de conteúdos na Phantom Liberty e também porque ele afeta no final do jogo principal. Sim, manos, a gente vai falar mais sobre a Phantom Liberty ainda hoje, mas esse review eu preciso começar pela atualização 2.0 do Cyberpunk 2077. Pra quem não sabe, desde que o jogo saiu, com uma série de problemas no lançamento, não rondava em várias plataformas, vários bugs, várias coisas quebradas, a CD foi arrumando o jogo, lançando várias e várias atualizações. Então, pra você assistir o meu review, é importante que você entenda quem sou eu na fila do pão. Eu joguei o jogo antes do lançamento oficial dele, né? Então eu zerei ele antes do lançamento oficial, ainda fiz toda a cobertura com base nos feedbacks do meu público aqui. Mas, mano, faz muito tempo que eu joguei, faz tipo mais de dois anos que eu joguei o Cyberpunk. Então, eu não fiquei voltando. Eu voltei uma ou duas vezes pra ver umas questões gráficas e tal, mas eu não fiquei voltando pro jogo infinito, às vezes rejogando e tal. Então, o que acontece? Algumas coisas da atualização 2.0, que talvez eu fale aqui, sejam só básicas pra você que jogou ele mais recentemente, não 1.7, não 1.5 e tal. Mas são coisas que mudaram muito a minha experiência, tá? E das que eu tenho certeza que é o novo, né? É a árvore de habilidades, que agora está realmente insana, tá? Olha, se você não jogou Cyberpunk, eu recomendo muito que você jogue agora. E mesmo que você não pegue a DLC Phantom Pain, eu recomendo que você jogue na versão 2.0, porque o negócio está louco, tá? O mais legal agora da nova árvore de habilidades é que realmente você vê o que você está colocando de pontos ali no seu personagem, sabe? A árvore, ela libera muitas habilidades, muitas mudanças na sua estratégia na hora de jogar. Antes, a árvore do Cyberpunk, que eu me lembro, né? Ela parecia ser um negócio que ia mais pra um passivo, sabe? Que era um negócio, mas você colocava ali, mas você não sentia tão grande os impactos, ou era sempre umas habilidades meio esquisitas, mano. Agora o negócio está maluco, tá? Você coloca habilidades, mano. Eu fiz duas builds diferentes aqui. Eu estou com uma build de lâmina que está um tesão, mano. Eu rebato a bala nos caras, eu corto a cabeça, é uma loucura. E eu já vi que é uma build que, num futuro, com o Relic, eu vou poder mexer. Mas não vou falar disso, que é da Phantom Liberty ainda, tá? 2.0. Outra coisa que mudou é agora também o sistema de build. Antigamente, a build era toda baseada nas roupas. E a gente tinha anunciado que a build agora seria feita nos medicânicos. Porém, tem um detalhe que eu não tinha entendido, não tinha ficado muito claro ainda. A build, na verdade, agora é um híbrido que você faz nos medicânicos e que você também faz na questão das roupas. Tem roupas que adicionam, sim, alguns efeitos diferentes para o seu personagem. Então, por exemplo, o que define a sua armadura mesmo é o implante que você faz no medicânicos de pele, de esqueleto. Essas são as duas coisas que agora vão afetar mais a sua armadura. Porém, algumas roupas no jogo dão mais bônus para a armadura. Então, você tem que combar o medicânicos com as roupas que o jogo te oferece, tá? Além disso, o medicânicos agora está oferecendo muitas coisas muito legais também, coisas que influenciam na sua build. Cara, assim, eu estou jogando há um tempo aqui, né? Vocês podem ver que nem teve vídeo esses dias, porque eu estou concentrado em jogar, em testar tudo. E a primeira coisa que eu fiz foi recomeçar o jogo do Zero, criar um novo personagem e reaprender a jogar o jogo. E, mano, é muito louco. A impressão que eu tenho é que eu nunca joguei Cyberpunk. A história, eu sei, tá, né? Tudo muito bem colocadinho. Que, inclusive, eu, mano, super poderia avaliar um jogo como se fosse um jogo do Zero. E, cara, a dublagem do jogo é maravilhosa. O visual desse jogo está incrível. Porque agora também eu tive a oportunidade de testar já na última resolução de Ray Tracing com Overdrive. E a minha placa de vídeo é uma RTX 4080. Ou seja, eu consegui jogar com o DLSS 3.5. Vai vir uns vídeos bem legais de visual aqui no canal. Eu estou tendo bastante trabalho para fazer. Mas a ferramenta de DLSS 3.5 está incrível, mano. O jogo roda com um desempenho absurdo. Os reflexos são insanos, mano. A ponto de você ver um inimigo no vidro e você virar para ter uma reação. A ponto de você ver um carro no reflexo do carro da frente. É um negócio de louco, mano. Está muito legal, tá? Então, todas essas pequenas melhorias que eles foram fazendo mecanicamente no jogo. Algumas coisas que eu acabei não vendo porque eu não realmente engatei nas atualizações. Cara, fez o jogo base se tornar um jogo muito competente. Muito divertido, esquema de build muito legal. Cara, atirar de dentro do carro virou uma mecânica que não é muito bem utilizada no jogo 2.0 no base. Mas que já dá uma outra dinâmica para o game. Mano, muito maneiro mesmo. A 2.0 está muito gostosa. Mas ela mantém um defeito, na minha opinião. Um dos, para mim, que é o principal defeito do Cyberpunk, que é a falta de conteúdo. Eu acho o universo do Cyberpunk muito rico e muito incrível. A nossa primeira missão, a gente lida com o Trauma Team. E, mano, o Trauma Team é muito da hora. Porém, ele é aquilo. A gente não vê mais nada de Trauma Team, né? Então, essas pequenas coisinhas do game, para mim, eram um problema maior do que a questão de desempenho. Porque eu não sofri com a questão de desempenho lá no lançamento, né? Então, quando eu acabei e eu fui fazer as missões secundárias, eram missões muito legais. Mas pareciam meio soltas, meio desconexas. E aí, com o conteúdo também, por exemplo, a série do Netflix do Cyberpunk, todo o universo foi se mostrando mais rico e mais profundo para mim. Então, eu fui pegando ainda mais gosto por um cenário que sempre me pareceu muito interessante. E aí, mano, o 2.0 não consegue... não tem conteúdo novo, né? Ele tem uma mudança na estrutura do jogo. Lembrando que a atualização 2.0 é de graça. Mas essa mudança na estrutura do jogo já fez o jogo ser extremamente mais competente. A gameplay é muito divertida. Eu subi a dificuldade, cara. Eu estou tendo, realmente, dificuldade para avançar no jogo. E, mano, assim, é um negócio que eu estou muito feliz de ter essa dificuldade. Porque, realmente, como eu já joguei, né? A história, para mim, ela não tem grandes novidades. Porém, a estrutura do game, realmente, me deixou muito feliz. Eu estou olhando aqui, achei minhas notinhas para comentar. Agora, da Phantom Liberty, tá? A nova DLC é muito, muito, muito boa, cara. Sério. Eu estou jogando. E eles fizeram um negócio... Agora a gente vai começar a falar da Phantom Liberty, tá? Então, a primeira parte do review, 2.0. Sim, melhorou o jogo, mas ainda faltava conteúdo. A Phantom Liberty veio para consertar o maior defeito, na minha opinião, do Cyberpunk. A falta de conteúdo. É eles mostrando, um, que a engine deles é muito foda. Essa engine é muito boa, bicho. E aí, toda a estrutura da 2.0 agora, que transformou o jogo muito mais sólido com o conteúdo da Phantom Liberty. Mano, o bagulho está muito bom. A gente vai falar de Phantom Liberty? Deixa eu fazer um negócio. A luz tem que ser vermelha, porque a cor da Phantom Liberty é vermelha. E a cor, realmente, fica bem evidente, tá? E aí, eles pegam essas novas mecânicas. Por exemplo, o combate de carro. Colocam uma aplicação muito melhor. Os combates são bem desafiadores, mano. Logo de cara, tem uma boss fight, né? Que eu morri umas 10 vezes aqui, porque eu não estava preparado. Inclusive, fica a dica. Se você for jogar a Phantom Liberty, é muito importante que, logo no começo do jogo, você vá num medicânico, tá? Porque você vai estar desatualizado, né? O seu equipamento não vai tancar. E eu entrei na Phantom Liberty sem passar no medicânico. Você precisa fazer os upgrades do medicânico de armadura para você conseguir encarar os desafios. Senão você vai sofrer, fica a dica se você gostar de jogar numa dificuldade um pouquinho mais alta que nem eu, né? Então, primeira coisa, baixou o jogo, vai no medicânico, atualiza a sua build, tá? Mas, de novo, se você jogou que nem eu lá no lançamento, a minha dica, mano, fundamental é que você comece um personagem novo no jogo, tá? Se você tiver, principalmente se você tiver um personagem muito pado, cara, talvez você perca um pouquinho da experiência. Então, eu realmente recomendaria começar o jogo base 2.0, construir. A missão, se não me engano, ela chama Novos Horizontes. É a missão que libera a missão da Phantom Liberty. Você vai receber uma ligação e você vai saber que é ela, tá? E o que é essa região nova de Dogtown, que é a base de Phantom Liberty? É literalmente uma região do mapa ali, que eles fizeram uma estrutura. Já tinha essa região, não lembro exatamente como ela era, mas, mano, quando eu cheguei eu falei, ué, mas já passei aqui. E aí eles meio que fizeram, tipo, uma fronteira, sabe, ali, uma imigração, fica uma galera ali te investigando. E é pra dentro desse lugar. É um lugar muito caótico, o primeiro contato que você tem é com um mercado muito divertido, que a gente já tinha visto nos trailers aqui. E com uma variedade imensa de arma, de gente. Mano, é populado, é bonito, mano, é muito legal a região de Dogtown. E aí quando você realmente vai pra parte da cidade, é uma cidade um pouco mais caótica, né? Ali não tem a polícia tradicional, tem as milícias do maluco que comanda ali a área e tudo mais. E rapidinho você já vai ser introduzido pra questline principal, tá? Que como eu falei, eu não vou falar muito sobre ainda. Eu ainda não zerei, nem teria muitos spoilers. Mas a questline principal está maravilhosa até onde eu estou jogando. Os personagens são super envolventes e a história é muito legal. Ela parece realmente um filme de ação, tá ligado? Um filme de... esse filme de ação que é pra defender a presidente, sabe? Um negócio assim. Tem muito essa vibe. E quando os personagens vão entrando e participando da história, é muito legal. Porque a impressão que dá é que você, tipo, é mais um elemento dentro desse filme de ação, sabe? Nenhum dos personagens é vazio. Não parece que tudo gira ao seu redor. Você é meio que aquela pessoa que faz o serviço sujo, mas você está dentro de algo muito maior, de uma conspiração bem legal. E aí vem outro ponto que eles brilharam. Mano, tem vários caminhos e várias decisões que vão afetar o seu jogo. O decisão do final e tudo mais. Sim. Então, mano, você tem desde pequenas decisões, como por exemplo, ah, você quer ir pelo caminho da esquerda, que é um caminho mais largo, ou da direita, que é um caminho mais apertadinho. E parece besteira, mas isso aí vai influenciar no final da história. E aí você tem também, obviamente, decisões relacionadas aos personagens da trama, né? Então, são relações que vão mudar, né? De acordo com quem você apoia ou não, vão mudar a estrutura da história. Então, se você for por um lado, você vai enfrentar um tipo de combate. Se você for por outro lado, você vai enfrentar outro tipo de combate, outras boss fights, né? E, além de tudo, o final da história vai modificar a história do seu personagem lá no Cyberpunk 2.0, no jogo base original. Mano, isso é genial, tá? Genial. Eu tô apaixonado, eu tô encantado. A história é envolvente, o clima é tenso, a história vai tendo reviravoltas. E não é uma historinha que você consegue só ignorar, não, mano. Você quer ver o que vai acontecer. Eu tô curioso, eu quero saber como que a parada vai se desenvolver, tá? O que acontece também, quando você entra em Dogtown, você, durante um período ali, é um período meio longo, tá? As duas, três horinhas ali, você meio que vai ficar preso em Dogtown. Então, fica ligeiro quando você for começar Phantom Liberty. Você vai ter que avançar bastante ali. E aí, depois, o jogo vai te liberar pra voltar, né? Pra sair pra região de fora e voltar também à vontade pra Dogtown. O legal é que algumas missões realmente vão, principalmente missões secundárias, atividades, vão utilizar os dois lugares, né? Eles são conectados, mas não. Quando você for jogar, você vai ver. Tipo, ele é fechado, Dogtown é fechado. Então, todo esse processo aí no começo, ele é travado, mas depois ele libera pra você fazer uma circulação melhor, né? E como eu falei, terminar Dogtown é fundamental. Se você, por exemplo, zerou o jogo, agora você vai, com certeza, né? Se você lembra do final da história, você vai voltar no save antes da última missão. E aí que tá. Você tendo a DLC, você pode jogar a DLC Phantom Liberty e alterar o final do jogo base, tá? Então, isso é super importante pra que você tenha ciência do que vai acontecer. A inteligência artificial dos inimigos foi severamente aprimorada, tá? Os inimigos se comunicam, eles se movimentam. Eu lembro que em minha build, antigamente, o meu sniper atravessava as paredes, né? O meu tiro atravessava as paredes. E aí os inimigos ficavam paradão com cara de besta, tomando tiro sem saber de onde vinha. Agora, quando você atravessa a parede ou atira por ricochete em algum inimigo, ele percebe o que você tá fazendo e ele muda a estratégia, hein? Inclusive, eles vão falando, vai pra cima deles, pega o flanco. E até o momento que eu estou jogando, está funcionando muito bem. Teve um ou dois personagens ali que às vezes dão uma bugada, se afastam demais da luta, mas nada que também tenha influenciado negativamente o meu desempenho, tá? E eles otimizaram a IA da polícia no geral. Tanto a polícia da Entry Dog Town, que não é bem a polícia, mas é a polícia. Você vai entender. Quanto a polícia lá de Night City, tá? Eles estão falando aqui, eu fiz anotação sobre o sistema de vantagens. Ah, é porque isso aqui é bem legal. Dentro da DLC, você tem uma nova árvore de habilidades do Relic, tá? O jogo tem um motivo pra te liberar essa habilidade só quando você chega lá. Ele é uma árvore que não faz muita falta no jogo principal e você não utiliza pontos de habilidade comuns, tá? Você tem que explorar dentro de Dog Town. Dentro de Dog Town tem uns computadores grandões, umas máquinas, e nelas você tem pontos Relic escondidos. Você pega esse ponto e distribui por essas árvores. Inclusive, eu não lembrava que resetar a build era tão fácil. Eu precisei resetar a minha build, mesmo na minha conta nova, uma vez, né? E na minha conta principal eu recetei ela três vezes pra realmente alinhar e conseguir fazer o progresso legalzinho. Tá bem fácil de fazer, mas os pontos Relic não entram na sua árvore de habilidades normal, tá? Então os pontos dessa árvore de habilidade extra são pontos que você tem que farmar dentro de Dog Town. E também super legal, super funciona. É legal ter essa diferença, porém não é algo que faz falta no jogo base, certo? Como eu falei, né? Então agora, o tempo inteiro eles falaram que é só a cibernética que vai definir a armadura e não é isso, tá? Porém, é muito mais viável agora você fazer um personagem bonitão, estiloso. Esse era um problema, né? Eu brinquei que o meu personagem, ele tava com uma roupa tão colorida assim, ele tava cabeludão e tava parecendo o Bel Marques do Chiclete com Banana quando eu recebeu Cyberpunk. E agora o meu personagem não tava parecendo o Bel Marques, mas porque eu fiz todos os upgrades do Bel Marques, que você viu, é uma lenda, tá? All respect. Mas eu criou o personagem mais Cyberpunk, né? Então eu consegui fazer os implantes de cibernética no meu personagem. Então isso me permitiu mudar as roupas dele. Porém, eu cheguei em umas quests meio difícil, eu tô meio low level pra essas quests, e aí eu precisei realmente comprar roupas que me dessem mais bônus ainda, e aí você consegue combar a roupa e a cibernética e fazer uma build bem interessante, certo? E também é verdade, eles otimizaram muito os medicânicos não só no sentido de build, mas tem animações, tem diálogos diferentes. É um negócio que realmente vale a pena você experimentar. As lojinhas estão super interativas, eu tô adorando isso. E eu acho que o Phantom Liberty, o que ele acrescenta ao Cyberpunk é realmente um pouquinho mais de imersão. Imersão na história, conteúdo do universo Cyberpunk que é riquíssimo, e ele também adiciona pequenos elementos que te deixam mais envolvido com o seu personagem, tá? E essas mudanças na mecânica da 2.0 com mais conteúdo de Dogtown aí, da Phantom Liberty, mano, elevou esse jogo pra mim num nível absurdo. Eu não costumo ligar muito pra nota, mas quando eu vejo, quando eu vou jogando, eu sempre vou falando, pô, esse jogo aqui de 0 a 100 ele é um 80, um 85. Cyberpunk pra mim sempre foi um jogo ali na média 85, 86. Antes de gravar esse vídeo eu fui até ver no Metacritic como que tava, e ele está com a média, que ele está com a média com 86. Mano, depois da atualização 2.0 e depois da Phantom Liberty, pra mim Cyberpunk vai pra um 93, 94 fácil. Se tivesse sendo lançado esse ano com as condições da 2.0 já implementadas e com a Phantom Liberty como conteúdo base do jogo, e não como DLC, mano, eu acho que o Cyberpunk brigaria aí pra ganhar o jogo do ano de Baldur's Gate e Zelda tranquilamente. É uma experiência incrível. Todas as adições de conteúdo fizeram muito bem pro jogo. Críticas, tem bastante bug, tá? Não é o mesmo problema do lançamento do jogo, tá? Mas tem muito bug visual, sim. Bugs que às vezes tiram um pouquinho da sua imersão, então seu personagem às vezes dá uma bugada de andar, uns bonecos te atravessam, carro atravessa pedestre, assim. Isso é um negócio que acontece com um pouquinho de frequência, e o único ruim disso é que ele te tira um pouco da imersão. Não é aquele caso crítico do lançamento, mas eu tenho que pontuar. Teve vários momentos que eu tava andando com meu carro, e pô, e aí pedestre vinha correndo, atravessava meu carro, e aí tomava dane, aí a polícia viu. Ficou meio caótico esses pequenos bugs pontuais, que eu creio que a CD deve continuar fazendo suas atualizações. Outro ponto negativo é que por mais que Phantom Liberty seja bem legal e adicione muitas mecânicas, uma das mecânicas, por exemplo, são umas cargas aéreas, né? Elas caem e ficam soltando uma fumaça vermelha, e lootear elas é difícil, você tem um combate, e você pega equipamentos muito bons, e isso é meio que infinito, assim. É um loop de game infinito. Eles também colocaram um loop, que até o momento tá me parecendo infinito, que é um loop de roubo de carros. Então você tá andando, vai aparecer um carro interessante no seu mapa, você pode roubar ele e vender esse carro por uma grana. Eles criaram algumas pequenas mecânicas que vão fazer a rejogabilidade ficar um pouquinho maior e ter uns farms de dinheiro e de suspeito. Mesmo com isso, mesmo com o conteúdo sendo legal, são bastante missão primária, bastante missão secundária pra uma DLC, eu tenho números, né? São 13 missões primárias, são 17 missões secundárias, e com tudo isso que eu falei, né? Então a gente tá falando de novos itens, novas armas, novas árvores de habilidades, enfim, muitas coisas, né? Novas boss fights, tudo isso ainda tem um problema pra mim, que é, eu ainda acho que falta conteúdo de Cyberpunk, mano, ainda poderia ter mais conteúdo de Cyberpunk. Eu quero ver mais das megacorps, eu quero ver mais do sistema funcional ali, seja o Trauma Team, eu quero mais aprofundamento nos pequenos pedaços da cidade, assim. Eu acho, honestamente, mano, que se, quando o Cyberpunk, ele saiu, e é óbvio que a gente sabe que foi um jogo acelerado, apressado, crunchado, né? Esmagado, esmagou os produtores, tinha dívida pra lidar com o acionista, aquele problema, né? Dívida que eu digo mais, um compromisso com o acionista, tudo aquilo fez o lançamento ser muito ruim. E eu sempre tive a impressão de que a missão da Arasaka, no Cyberpunk base, que ela era tipo um quarto do jogo, sabe? Que a gente poderia ter, tipo, mais quatro vezes o conteúdo que a gente teve, né? Só naquela questline Arasaka que a gente teve no jogo, sabe? E aí, agora, a Phantom Liberty, a impressão que ela dá pra mim é que agora a gente tem, tipo, sei lá, se naquela época a gente, como tivesse 30% do jogo, eu diria que hoje com a Phantom Liberty a gente tem 50% do jogo, sabe? Eu espero de verdade que a CD, eu espero, mano, do fundo do meu coração, que essa DLC seja um sucesso, que a CD, mano, seja, porra, valorizada pelo trampo, né? Que eles fizeram depois de todo esse caos que foi o lançamento do Cyberpunk. Porque, mano, eu acho que se tiver mais duas DLCs nesse estilo da Phantom Liberty, Cyberpunk pode se tornar, tipo, top 3 RPG da história, tá ligado? Mas ainda falta conteúdo, mano. Eu ainda não me vejo passando, tipo, 300, 400, 500 horas em Cyberpunk, que nem a gente faz com Skyrim, que nem a gente viveu em The Witcher, sabe? E é óbvio que eu não tô falando que tempo de jogo necessariamente faz um jogo ser bom ou não, mas é que eu gostaria de ter conteúdo para que essas 500 horas fossem mais naturais, sabe? A base do jogo melhorou, a DLC realmente acrescenta um conteúdo muito bom, mas eu ainda espero muito mais. Espero que a CD não abandone o projeto Cyberpunk, que é um projeto muito bom, cara. Tenho que falar de Idris Elba aqui. O personagem do Reed, do Solomon Reed, é insano. Mano, insano. Ele não é nada do que eu esperava, tá? Então a gente percebe, mano. E o visual desse jogo, assim, ele é muito lindo, mano. O jogo está muito bonito. Na minha máquina roda muito bem, então eu não sei com relação a desempenho. Eu ainda vou fazer vários testes aqui para vocês. Mas, cara, na minha máquina está rodando redondinho e é uma experiência, pô, profunda, divertida, mano. Pelotar os carros está maneiro, sabe? O jogo está muito certinho, mano. Mas precisa de mais conteúdo. Eu quero mais conteúdo. O universo de Cyberpunk é muito fera, que nem a gente viu na Edrunner, na Netflix. Tem livro, tem muita coisa. É um RPG de mesa. E como um RPG de mesa, eu sinto que a gente tem muito mais coisa. E Phantom Liberty, realmente, vem para mostrar que é um jogo que tem muito que crescer ainda. E eu espero de verdade, mano, que nos próximos 2, 3 anos, a CD coloque mais e mais conteúdo dentro desse jogo, mano. Porque enquanto eles colocarem conteúdo, eu vou jogar. Porque é muito bom. Eu estou maluco com esse game. E eu acho que vocês vão curtir também. Lembrando, sai somente para a nova geração, infelizmente. Playstation 5, Xbox Series X e S e PC. Se você tiver uma placa NVIDIA da série 40, você vai poder testar já no lançamento da LSS 3.5. 3,5? Sei lá como é que eles falam. Mas é realmente muito bom, cara. O negócio fica numa qualidade absurda, com um desempenho muito legal, com o traçado de raios numa qualidade muito legal. Certo? Espero que tenha ajudado vocês. A partir de amanhã, eu posso postar conteúdos um pouco mais pontuais sobre a atualização 2.0. Eu estou pensando em começar a fazer as lives na minha personagem nova para a gente grindar juntos. E quando sair a DLC, a gente explorar a DLC juntos também. Eu acho que vai ser uma experiência um tanto quanto divertida fazer esse processo com vocês. E lembrando, amanhã já sai a atualização 2.0 do Cyberpunk, que é de graça. você pode só baixar, atualizar seu jogo e curtir. E eu recomendo honestamente que amanhã, você que já tem o jogo, crie um personagem novo. Atualiza para 2.0, crie seu personagem novo, zere o jogo, deixa a sua build tinindo, fica arredondinho no jogo, porque a hora que sair a Phantom Liberty, eu tenho certeza que você vai ficar maluco com a qualidade dessa DLC. É muito boa. Sério. É isso. Agradecer a CD pelo acesso antecipado. Mais uma vez. Ah, a partir foi pago pela CD. Pode falar, porque está bom demais. Nossa senhora. Mano, se eu fizer vocês jogarem esse jogo, eu vou ficar muito feliz. Vou ter certeza que vocês vão gostar desse jogo pra caramba, velho. Ficou muito bom essa DLC. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. 100% honesto, de coração, e somente com as minhas impressões aqui baseadas na minha gameplay. Não é isso. Não tenho nada além da minha gameplay pra falar aqui pra vocês. E espero que isso seja suficiente pra passar uma boa impressão do que eu estou tendo de experiência com essa DLC. É isso. Tamo junto. Se inscreve pra mais, comenta aí qual que é a sua experiência com Cyberpunk 2077. Você jogou, sofreu, mas gostou? Você nem tentou jogar porque estava quebrado? Você pediu reembolso? Você comprou recentemente? Me conta aí, eu quero saber. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo e tchau. E no meu último vídeo de Cyberpunk eu falei pro pessoal fazer perguntas, vou responder algumas aqui rapidinho sem prolongar muito. Primeiro de tudo, o Dom Sparrow perguntou, só fiquei confuso de uma parte. Pra jogadores de ponto zero mais DLC eu preciso começar um save novo? Estou com 25% de jogo feito. Não. O seu jogo vai simplesmente adicionar o conteúdo, você vai ter que realocar os pontos de habilidade e vai continuar de onde você parou. Porque o jogo base, ele mudou a estrutura, mas não as missões e a história. Então fique tranquilo. O Wilson perguntou se quem tem o jogo tem que comprar a DLC. São coisas diferentes. A atualização 2.0 é de graça, vai entrar pra todo mundo que tem o jogo e ela muda a base do game, mas ela não tem conteúdos novos. Os conteúdos novos é só a DLC. Se você quiser entrar em Dogtown, viver a história lá que vai acontecer, novas armas, novos carros, sim. Mas a atualização, tipo, atirar de dentro do carro e a nova árvore de habilidades, você vai ter acesso se você já comprou o jogo. E o CN James, na mesma linha, perguntou se no caso dele os pontos vão resetar e acho que vou fazer um personagem. Não é que é resetar. Eles vão... Na verdade, quando eu comecei meu jogo, os pontos já estavam distribuídos. Só que aí tava tudo esquisito. Então o que eu tive que fazer foi resetar a minha build pelo próprio menu de build. Você vai poder fazer isso lá, escolher as habilidades. Aí você volta esses pontos e redistribui eles numa árvore que faz mais sentido. E agora tá livre pra você fazer isso, tá? Mudar o seu personagem a qualquer momento tá super prático. E aí